Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para quem acessa os meus endereços na internet. Você que acessa o blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube, paulomaciel. Instagram, paulomaciel6. Olha a edição da sexta-feira. Sextou! É, o pessoal da Gandaia gosta de falar. Sextou! Sextou mesmo, né? Sexta-feira, 23 de julho de 2021, o Web Jornal do Paulo Maciel, comemorando o dia de Santa Brígida. Rogai por nós! São Rômulo, rogai por nós! E Santa Herondina, rogai por nós! Estamos na décima-sexta semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana, no calendário litúrgico. Bem, neste dia, dia 23, começa mais uma fase de lua. Está uma mudança de fase de lua. Deixa eu ver aqui qual a lua. Fase da lua cheia, começa nesta sexta-feira, 23 de julho de 2021. Ah, começa no fim da noite, às 23 horas e 36 minutos. Estamos no 24º dia do ano, ou seja, 204 dias do ano já se foram. A estação é do inverno e é o dia do Policial Rodoviário Federal. Parabéns ao Policial Rodoviário Federal! É importante, o papel importante que o policial executa, assim como os outros policiais, o Federal Rodoviário tem papel imprescindível nas nossas estradas. É dia da abertura das Olimpíadas de Tóquio 2021. Daqui a pouco eu vou falar. A seleção brasileira venceu! O Brasil venceu! É dia do guarda rodoviário também! Eu acho que é o mesmo policial rodoviário federal, seria? Antigamente falava-se guarda, né? Guarda rodoviária, e atualmente é policial rodoviário o nome oficial. Deixa eu ver mais aqui, alguns indicadores da economia. Nós temos aqui o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE. Em um ano, 12 meses, 8,35% segundo o Banco Central do Brasil. Taxa Selic, 4,25% ao ano. Salário mínimo nacional, R$ 1.100. São alguns dados para a gente fazer esse preâmbulo do nosso jornal, o Web Jornal do Paulo Maciel, de sexta-feira, 23 de julho de 2021. Agora vamos às notícias propriamente ditas. Cadáver encontrado no município da Serra logo pela manhã. Minha nossa senhora! É a violência urbana começando logo de madrugada e nas primeiras horas da manhã. Isso foi na sexta-feira. Não, nesta sexta. Não, na quinta. Deixa eu ver aqui. Na quinta-feira. Quinta-feira de madrugada. Alguém avistou um cadáver e ligou para a polícia. Vamos à notícia completa. Um cadáver foi encontrado na quinta-feira, 22 de julho de 2021, durante a madrugada, na estrada de acesso à localidade de Queimados na Serra Grande Vitória, Espírito Santo. O local fica perto da rodovia do Contorno. A vítima apresentava a aparência da faixa etária entre 18 e 23 anos. Tinha uma tatuagem com o nome Madalena e vestia uma camisa da seleção brasileira. O rapaz foi morto com vários tiros e a maioria atingiu o tórax e a cabeça. A polícia militar foi acionada seis horas após receber um telefonema de alguém que viu o defunto na madrugada. A polícia civil também foi comunicada e da mesma forma que a polícia militar compareceu ao ambiente do episódio. Assalto em ônibus no Transcall. Olha, ônibus do Transcall, mais um assalto foi registrado. Dois ladrões armados com facas assaltaram passageiros. Um ônibus do Transcall na linha 800A que segue do Jardim Camburi, bairro, né? O bairro Jardim Camburi é muito conhecido, fica na capital. Puxa vida, hein? Não é o primeiro assalto, não. Não é o primeiro assalto. Eu já divulguei assalto, se não me engano, a uma linha que saía também de Vitória e indo para a Serra. Então, esse ônibus fazia a linha que seguia do bairro Jardim Camburi, em Vitória, até o bairro Laranjeiras, na Serra. Ambos os municípios na região metropolitana da Grande Vitória. Olha, uma bolsa com documentos e outros pertences de uma mulher foi levada. Então, uma bolsa com documentos e outros pertences foi levada, além de um iPhone e outros objetos pessoais dos usuários do sistema do transporte público da Grande Vitória. Olha, isso é picardia acontecer isso, hein? Já pensou um cidadão ficar sem os documentos? Sem o celular? Ele fica desnorteado. A polícia informou que vai trabalhar para que os suspeitos sejam identificados e detidos para pagar pelo crime. Então, a polícia ainda está investigando e não houve notícia de prisão. Pesquisa informal de preços. Olha, eu faço as minhas compras e pego o meu cupom fiscal. Eu vou lá e me dá o meu cupom fiscal. Aí, aqui eu passo para vocês o local onde eu encontrei o produto com o valor mais barato. Eu comprei, então, por exemplo, aqui, olha, comprei cerveja sem álcool Itaipava, a lata com 350 ml a 3 reais e 50 centavos. A latinha. Cerveja zero álcool. Foi na mercearia do Sidney e do Márcio Zamprógno. São os filhos do seu Décio Zamprógno. Na rua Humberto de Campos, número 411, bairro Operário Colatina, telefone 0 operadora 27, 3711 2068. Comprei também, agora já foi em outro estabelecimento. Eu comprei biscoito creme cracker alcobaça, 400 gramas, 2,59 reais. 2,59 reais. E o requeijão em barra sensação, o quilo, 23 reais e 99 centavos. Essa compra foi feita no Edson Supermercados. Fica na Avenida das Nações, número 1500, bairro Colatina Velha, Colatina Espírito Santo. Telefone 3722 362-12. 3722-62-12. E tem um celular também, 999-23-5334. Agora vamos falar de esporte, esporte. Brasil, Brasil, Brasil. Olha o Brasil aí. Olha o Brasil aí. Olha o Brasil aí. Olha aí, Brasil. Olha o Brasil. a camisa do Brasil aí. Mas é o Brasil venceu. Brasil estreia com triunfo nas Olimpíadas. A seleção brasileira venceu a Alemanha nesta quinta-feira, 22 de julho de 2021, na estreia nas Olimpíadas 2021, em Tóquio, no Japão. O Capsaba Richardson, de Nova Venécia, no norte do Espírito Santo, foi o destaque do jogo, assinalando três gols para o time brasileiro. O Brasil venceu os alemães por 4 a 2, jogando melhor no primeiro tempo, mas caindo de rendimento na segunda etapa. Paulinho fez o quarto gol nos acréscimos. O comentarista e ex-goleiro Paulo Sérgio lamentou apenas o fato de os atletas canarinhos não conseguirem devolver o 7 a 1 recebidos na última Copa do Mundo. 7 a 1, pelo amor de Deus, nem me lembrem. É, meu Deus, é dia que eu fiquei para baixo, hein? É, eu acho que a minha imunidade caiu a zero naquele dia. Porque eu sempre falo aqui que notícia negativa reduz a imunidade do nosso corpo, né? A imunidade que nos faz resistir às doenças. Essas notícias negativas, principalmente transmitidas por esses canais que só tem pessoas esquerdofrênicas, marxistas, comunistas, malucos. Então, essas notícias só servem para reduzir a imunidade do nosso corpo. E a gente fica, então, exposto a várias espécies de viroses e doenças. E nesse dia do jogo em que o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha, eu realmente estava sem imunidade alguma. É, vai caindo a imunidade, vai caindo, a gente fica muito para baixo, né? Então, depois tem que dar um up, tem que dar um up na vida. Vamos a outra notícia, o Brasil, então, estreou bem, vencendo a Alemanha por 4 a 2 nas Olimpíadas do Japão. Agora, temos aqui informação do Brasil imunizando. Outra informação importante, o Brasil é um dos 5 países do mundo que mais vacinam contra a Covid-19. Você sabia? Brasil é um dos 5 do mundo que mais vacinam contra a Covid-19. Vacinação nesta sexta-feira em Linhares, aqui no norte do Espírito Santo. A partir das 17 horas desta sexta-feira, 23 de julho de 2021, haverá mutirão de vacinação para pessoas a partir de 30 anos de idade em Linhares. Melhores informações vocês poderão obter no site da Prefeitura, que é www.linhares.es.gov.br. Cai número de pacientes internados em Colatina. Em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 vem caindo, assim como os casos de pessoas que necessitam de internação. Uma tenda no valor de R$ 19 mil mensais ficou instalada durante um ano foi desmontada ao lado do hospital Silvia Vitos por não ser mais necessária. A desmontagem é reflexo da queda de casos da enfermidade. Parabéns! Parabéns! Está passando, está passando. a peste está indo embora, a moléstia está indo embora, está sumindo. Vamos torcer para que suma de vez, ela está sumindo aos poucos, mas vamos torcer e rezar para que essa peste, essa moléstia, esse demônio suma de vez. Golpistas se passam por agentes sanitários em Aracruz. É uma notícia que eu quero passar para vocês porque é necessário nós ficarmos sempre alerta, de forma sempre alerta. Na região do litoral de Aracruz, no litoral norte do Espírito Santo, na Barra do Saúi, um suspeito estava praticando crimes. O homem passava em residências, se dizendo, servidor da área de saúde pública, querendo entrar no ambiente. Haveria mais pessoas participando desse golpe, inclusive, entrando em contato por telefone e passando por agentes sanitários. Alguns moradores já ligaram para a polícia militar e fizeram alerta em grupos de amigos da internet. O servidor tem que estar com o uniforme correto e passar todos os dados profissionais quando for visitar uma residência. Então, quando chegar alguém dizendo-se servidor municipal, ele tem que passar a crachá, tem que estar com o uniforme e dar todas as informações que o morador pediu. E, na verdade, os agentes sanitários, os agentes de saúde são conhecidos pelos moradores. Então, se chega alguém aí que você nunca viu, é preciso desconfiar, né? Na via das dúvidas, é só ligar para o número da prefeitura. Acho que cada morador deve ter aí o número da prefeitura, do posto de saúde, da unidade de saúde, ou então ligar para o 190 da PM e 181 da polícia civil. Medidas de segurança não cumpridas e prefeitura de Cachoeiro é condenada. Olha, por não cumprir com medidas de saúde e segurança do trabalho, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município do sul do estado do Espírito Santo, foi condenada. A justiça do trabalho verificou as condições dos servidores na repartição pública CMU, onde estariam com a vida exposta. Em seis meses, a administração terá que fazer as adaptações preconizadas pelos técnicos da segurança do trabalho. Representante público municipal informou, no entanto, que a prefeitura não foi informada sobre a decisão. Olha aí, o agente público que foi contactado revelou que a administração não recebeu nenhum comunicado. Quer dizer, a imprensa está sabendo antes da administração. pontos de coleta seletiva reformados. Notícias de Colatina, gente. Colatina é minha base de trabalho. Aqui no Noroeste do Espírito Santo é de onde eu falo. Então, vamos lá. Eu sempre sou a favor da coleta seletiva e acho que ainda é pouco. A coleta seletiva ainda é mínima. Olha, eu vejo tantos móveis jogados fora e que poderiam ser reaproveitados. vasos sanitários, roupas, calçados, calças sociais, camisetas. É tanta coisa jogada fora que poderia ser reaproveitada. Se alguém montasse uma marcenaria ou uma loja de objetos e reformasse objetos em geral e reformasse ele ia ganhar dinheiro. material de construção então nem se fala de tanto produto que é jogado fora e ainda em boas condições. Cerâmica, uso de PVC, lajotas e é muita coisa que é descartada e pode ser usada ainda. Eu tenho um amigo meu que ele construiu uma casa só com material jogado fora nesses coletores de aço que tem por aí. Esses coletores que recolhem os entulhos. Ele construiu uma casa todinha com material bom. Cerâmica, eles cortam um pedaço dela e jogam metade fora. É incrível. Vamos lá então. Pontos de coleta seletiva reformados, em parceria com a Associação de Catadores Colatinenses de Materiais Recicláveis, a ASCOR, a Prefeitura de Colatina e o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, Saniar, reformaram 19 ecopontos, que são as caixas de coleta seletiva de lixo seco, papel, plástico, metal e vidro. Com a reforma, foi possível economizar mais de R$ 50 mil para os cofres do município. as caixas agora reformadas serão instaladas em pontos estratégicos da cidade, definidos como com o apoio dos representantes dos bairros. Os ecopontos são equipamentos importantes para a destinação adequada dos resíduos sólidos e para a redução do volume de lixo destinado aos aterros sanitários. Queimadas estão proibidas, mas o incêndio de grandes proporções foi registrado em Colatina desta vez entre os bairros Antônio Damiani e São Miguel. A irresponsabilidade de alguns pode causar riscos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente, diz uma nota da Prefeitura de Colatina. E com o período de estiagem e seca previsto para os próximos meses no município, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente vem alertando para riscos ainda maiores. Estão proibidas por 120 dias em todo o território nacional, conforme o Decreto Federal nº 10.735, as queimadas controladas como aquelas feitas em roçados. Então, até as queimadas controladas estão proibidas, gente. Então, não se deve fazer esse tipo de fogo. Não se deve colocar fogo em matas, nem que seja rasteira, aquelas matinhas rasteiras. Quem descumprir a legislação está sujeito a multa e obrigação de reparo aos danos ambientais. Então, não pode fazer queimada em roçados no lixo ou terrenos baldios. Ok? Quem souber de alguma informação deve comunicar-se com a prefeitura para evitar tragédias. Então, pode ligar para a prefeitura, telefone da Secretaria de Meio Ambiente é 3722 1881. Pode ligar também para o Corpo de Bombeiros 193, telefone mais fácil. Tem ainda a Polícia Ambiental 3711 8151 e Secretaria do Meio Ambiente 3177 7011. Auxílio Emergencial Colatinense. Olha, o prefeito de Colatina Guerino Balestraci e o presidente da Câmara Municipal, vereador Jolimar Barbosa, divulgaram um vídeo na rede social Facebook da Prefeitura de Colatina sobre a importância do auxílio emergencial municipal no combate à desigualdade social neste momento de pandemia. São mais de 1.300 famílias colatinenses que receberão três parcelas de R$ 200 cada uma. Iniciativa dos Poderes Públicos Municipais com apoio do Banestes. Deixa eu ver como é que está meu tempo. É, eu acho que eu vou ter que... Deixa eu ver aqui, não sei como é que está meu tempo. É muito difícil, né, gente? Esse controle do tempo, porque a internet tem disso. você às vezes não pode ceder ao seu ao seu tempo e tem que ficar de olho no cronômetro aqui. Então vamos passar para outra notícia. Peste negra matou 50 milhões de pessoas. Gente, nós estamos falando dessa peste chinesa que está aí, né, essa pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. Olha, peste negra no século 14, matou 50 milhões de pessoas. E tem historiadores que acreditam que foi um número até maior. A peste negra matou um terço da população da Europa. Inclusive, eu estava vendo um comentário do professor Felipe Aquino na TV Canção Nova falando sobre isso. Os pesquisadores calculam em 50 milhões o número de óbitos por causa da pandemia da peste negra, também chamada de peste bubônica, oriunda de fugas hospedadas em ratos contaminados. A enfermidade surgiu no século 14, no ano de 1348, a partir da Ásia, de novo na Ásia, como atualmente esta pandemia vem da Ásia, da China, que fica na Ásia, e naquela época também, em 1348, na peste negra, a contaminação do mundo começou pela Ásia, se expandindo então para vários países e dizimando um terço da população da Europa. Minha nossa senhora! Programação da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina nesta sexta-feira e também amanhã no sábado. Vamos ver as celebrações deste fim de semana. Ao meio-dia nesta sexta-feira, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Meio-dia, hein? É uma missa mais rápida, é uma missa em que até o comerciário, o trabalhador que está descansando na hora do almoço pode assistir na Catedral. 19 horas tem celebração eucarística novamente com o padre Irineu Claudino Salles na Catedral da mesma forma. E no sábado, amanhã, sábado, às 14 horas haverá um encontro de formação para catequistas. 14 horas. Às 19 horas a missa será com o padre Valdeci na Catedral e no mesmo horário haverá celebração eucarística com o padre Irineu na comunidade Nossa Senhora da Penha, bairro Jardim Planalto e Moacir Brotas, entre os dois bairros, Jardim Planalto e Moacir Brotas. Haverá ainda uma celebração da palavra com o diácono Amaury Brás Caser na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no sábado, então, 19 horas. Ok? Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna editado em Vitória na quinta-feira 22 de julho de 2021. É um jornal que circula de forma impressa e também online. Vamos às manchetes da quinta-feira, hein? Escolas de samba já vão sortear a ordem dos desfiles. Olha aí, parabéns. Eu quero dar os parabéns porque o otimismo está voltando, as pessoas estão deixando a neura de lado, em que pese alguns ainda ficar falando, falando que, olha, mas cuidado, olha, mas cuidado os coleguinhas meus aí que ficam o tempo todo falando isso. Olha, mas cuidado, parece babá de criança, né? Então, parabéns. As escolas de samba já estão sorteando, então, ordem dos desfiles do carnaval. Sobre rodas, colunas sobre rodas, cadernos sobre rodas, os principais lançamentos até o fim do ano. Até dois. Não sou escrava da estética. Alguém disse essa frase. Eu não sei porque aqui não esclarece quem falou. Outra manchete. descontos de até 99% em dívidas para limpar o nome em bancos e lojas. Quem está endividado pode quitar débitos em atraso com bancos e lojas por até R$ 100,00. São 24 empresas de diversos setores que participam da campanha Limpa Nome da Serasa até o dia 22 de agosto. Nova fábrica da Filco vai abrir 2 mil empregos. Olha aí. Fábrica da Filco no Espírito Santo. Mengão. Vamos falar do Mengão. É o Flamengo. O Flamengo está com toda a corda ou com a corda toda. Goleada e vaga para a nação comemorar. Vitinho solta o grito na comemoração. Flamengo goleia Defensa e Justiça por 4 a 1. Com público no estádio e vai às quartas de final da Libertadores. É uma legenda de fotografia de capa. Parabéns ao público agora já voltando a participar do futebol da torcida. Médicos dizem como treinar o cérebro para ter mais concentração, meditação, exercícios de respiração e foco estão entre as dicas dos especialistas. A advogada Tainara Soares evita a rede social para ter foco. Maníaco invade igrejas durante culto, ataca jovens e vai parar na cadeia. Covid é a doença que mais mata quem tem entre 10 e 19 anos. Outra notícia, chega de manchetes, agora vamos à notícia. Pesos por furtar combustível de prefeitura no norte Capsaba, a polícia prendeu dois homens suspeitos de furtar combustível de veículos automotores da prefeitura municipal de Jaguaré, município da região norte do estado do Espírito Santo. Eles estavam com 10 galões contendo cerca de 200 litros de óleo diesel. Os servidores começaram a receber, a perceber, aliás, Ah, é isso mesmo, os servidores da prefeitura, os servidores públicos começaram a perceber, deixavam os veículos com os tanques cheios e quando saíam não havia mais combustível. É, o que é isso? Estava evaporando? A administração pública informou que não foi informada ainda sobre a administração pública revelou revelou que não foi informada ainda, é isso mesmo? É, parece que a informação chega mais tarde à administração, não foi informada sobre o caso pela polícia civil a fim de tomar um posicionamento, não é? Homem invade apartamento, atira e cai de prédio. Um homem caiu do terceiro andar de um prédio após invadir apartamento e atirar no morador. Foi aí que ele caiu do terceiro andar quando a vítima tinha reagido ao ataque. A vítima foi atingida de raspão e está bem em casa. O suspeito que caiu continua internado com escolta da polícia. Brasil imunizando, Colatina vacina empregados de fábricas. 700 doses de imunizantes foram entregues na sede do SESI Senai no bairro São Silvano para imunização de industriários contra a covid-19 em Colatina no noroeste do Espírito Santo. As senhas foram distribuídas na manhã de quinta-feira dia 22 de julho de 2021. Produção de roupas acelera em Colatina. Isso é bom, tem que acelerar porque fim do ano tem a estação primavera-verão. Vamos à informação. As fábricas de confecções colatinenses estão produzindo peças do vestuário para as estações primavera e verão. A aposta maior no entanto é aumentar as vendas somente no início do ano que vem com um quadro mais claro acerca da pandemia do novo coronavírus. Ainda assim as indústrias estão com a produção aquecida para o verão 2021. É, o otimismo está voltando graças a Deus né? Eu só espero que os comunicadores parem de agourar né? Eles agouram agouram tanto né? Igual essas aves de rapina que ficam agourando é, os abutres os urubus ficam agourando o animal quando está ferido para que ele morra pelo amor de Deus vamos ser mais otimistas meus colegas de profissão campanha pela beatificação do padre Vitor Coelho agora continuam as gestões em favor da beatificação do saudoso padre Vitor Coelho um dos mais admirados religiosos de aparecida em São Paulo e precursor do sistema de comunicação da igreja católica no santuário nacional na cidade paulista um dos locais mais visitados além do santuário é o memorial do sacerdote ao lado do convento redentorista o padre Vitor ficou muito conhecido pela evangelização na era do rádio quando comandava a rádio aparecida ele morreu aos 87 anos de idade em 1987 natural de sacramento Minas Gerais seu processo de beatificação segue os trâmites normais e a sua defesa é realizada frequentemente em missas pelos padres redentoristas aparecidenses três indiciados por assassinato na capital do Espírito Santo olha mais uma notícia a editoria de polícia a polícia indiciou três homens é isso mesmo três é três homens por matar morador de rua não queria vender produtos furtados o homicídio foi em agosto de 2020 foi um crime de ódio pois a vítima foi morta pauladas e facadas todos eram pessoas em situação de rua tanto suspeitos de serem autores do crime quanto a vítima todos já tinham histórico de violência e sempre andavam armados com facas e armavam confusão o delegado Marcelo Cavalcante disse que a vítima foi obrigada a vender objetos de furto gerando briga meu Deus do céu além de ser pessoa de rua aí arruma confusão ainda né e andavam armados puxa vida então eu acho interessante isso aqui olha a vítima foi obrigada a vender objetos de furto gerando briga e consequente assassinato o crime foi embaixo da segunda ponte em Vitória assalto em posto de combustível às 21 horas de terça-feira dia 20 de julho de 2021 um posto de combustível de cachoeiro de Itapemirim no sul do estado do Espírito Santo foi algo de assalto praticado por um homem armado o criminoso chegou de carro e anunciou o roubo surpreendendo os frentistas detento serra grade e foge de penitenciária no Espírito Santo meu Deus do céu ninguém viu esse homem serrar a grade não serrar uma grade faz barulho pelo amor de Deus olha um homem fugiu da prisão em Cariacica na região metropolitana da Grande Vitória e Espírito Santo cortando as grades da janela da cela a SEJUS Secretaria de Justiça do Espírito Santo investiga para saber qual foi o tipo de ferramenta utilizada para serrar as ferragens e possibilitar a fuga o fugitivo tem 24 anos de idade e foi preso por tráfico de drogas a penitenciária era semiaberta localizada em território cariaciquense a fuga se deu na madrugada de quarta-feira dia 21 de julho de 2021 carro é roubado e recutado pela polícia um carro foi roubado quando o pai de uma criança buscava o filho na creche em Cariacica o autor do roubo é o menor de 17 anos a vítima ou seja o dono do carro é o músico os instrumentos musicais foram levados e os ladrões chegaram a tirar a criança de dentro do carro o veículo foi encontrado tempos depois mas os instrumentos não agora vamos falar de famosos tem um tempo tenho né ainda tem um tempo vamos falar um pouquinho aqui das notícias envolvendo as celebridades maioria não aceita a proposta de emissora de TV olha o jornalista Alessandro Lobianco informou que dos 25 ex-contratados demitidos recentemente somente 4 nossa só de 25 somente 4 aceitaram novas propostas da emissora de televisão em que trabalhavam 21 rejeitaram os novos contratos nos moldes como foram oferecidos os novos acordos de trabalho seriam por 4 anos com salários de 35 mil havia cláusulas prevendo multa milionária em caso de rompimento rescisão por parte do empregado e o impedimento de fazer publicidade sem autorização da firma o contrato não garantia a participação em novelas todos são nomes conhecidos de artistas que não gostaram do vínculo de 4 anos e nem das restrições e a falta de promessa de estar nas produções novelísticas olha a empresa que fez essa proposta essas propostas que foram rejeitadas é a TV Globo vamos a outra notícia essa aqui eu quero falar e quero prestar o meu apoio ao colega de profissão mais antigo do Brasil o Cid Moreira quero prestar aqui o Cid Moreira não sei nem se ele vai ver chegar a ver algum dia né esse vídeo mas eu quero prestar minha solidariedade a ele não se faz isso com o idoso não que estão fazendo aí pelo amor de Deus uma exposição negativista contra uma personalidade de tanto tempo na história é artística então Cid Moreira se diz tranquilo em questão envolvendo os filhos vamos lá colocaram Cid Moreira como vilão aí durante vários dias na televisão coisa perversa isso que alguns comunicadores fazem então vamos lá o locutor e noticiarista mais famoso e mais antigo do país acredito eu que seja mais antigo o nonagenário Cid Moreira está tranquilo e continua muito bem relacionado com a companheira Fátima 40 anos mais jovem que ele sua vida ficou conturbada nos últimos dias depois que o filho biológico olha eu pensei que era só o filho de criação mas filho biológico e o filho adotado se uniram né gente que leva pessoas a fazerem isso é é difícil a gente tratar uma questão dessa né uma pessoa que já está caminhando para os seus 100 anos mais de 90 anos e vem né sofrendo uma situação assim ainda bem que parece que está enfrentando isso numa boa então a vida do Cid Moreira ficou conturbada nos últimos dias depois que o filho biológico e o filho adotado se uniram para processá-lo Moreira no entanto se mostrou tranquilo em vídeo com a companheira exibido na internet e depois na televisão Cid Moreira disse que não tem a intenção de deserdar ninguém e que quando morrer cada um terá sua parte na herança é os herdeiros vão ter sua parte na herança quando ele morrer e ressalta que enquanto estiver vivo é ele quem toma as decisões e é verdade o pessoal está com 90 e poucos anos mas está vivo está bem não está senil não um processo movido por um filho em caráter inicial já teria tido resposta negativa na primeira instância alguns comentaristas dizem que os filhos estão depreciando a imagem do locutor e da sua companheira atual tentando desqualificá-la em algumas partes da ação inclusive eu vi acompanhei mais essa notícia num noticiário fofocalizando que pelo menos estava dando notícia de famosos e não falando de feminismo feminismo notícia policial eu não sei se for focalizando é programa policial programa feminista ou programa de celebridade eu não sei mas nesse dia aqui pelo menos estava falando de uma celebridade e com muita moderação com muito autodomínio autoequilíbrio então a manchete do programa de notícias de famosos do SBT foi essa Cid Moreira fala em meio a briga milionária na justiça agora deixa eu ver o que eu tenho mais aqui deixa eu ver se eu tenho tempo ainda tem um tempinho eu estou preocupado com meu tempo a gente não pode passar do tempo senão a internet breca né vamos lá o que eu tenho que falar agora é que o whatsapp ele informará sobre auxílio emergencial você sabia disso auxílio emergencial o whatsapp vai dar informação para você aí que é cadastrado no auxílio emergencial do governo bolsonaro uma parceria entre a caixa econômica federal e o whatsapp possibilitará o envio de 500 milhões de mensagens gratuitas aos beneficiários do auxílio emergencial e clientes cadastrados no aplicativo caixa tem eles vão receber informações acerca do pagamento de crédito em poupança social digital e o calendário de saque em dinheiro do auxílio emergencial é uma parceria do whatsapp que é o maior programa de comunicação celular do mundo e a caixa uma participação social sendo 146 milhões de contas correntes ativas segundo informou o presidente Pedro Guimarães as informações sobre o auxílio emergencial podem ser obtidas nos canais da caixa pelo telefone ou internet tem o número 111 onde é possível fazer ligação de graça de segunda a domingo às 7h às 22h e o banco disponibiliza ainda o site auxílio ponto caixa ponto gov ponto br agora vamos ver aqui como se informar sobre a declaração do imposto de renda para saber a situação da declaração do imposto de renda 2021 apresentada à receita federal é necessário consultar o extrato do processamento da declaração no serviço meu imposto de renda na página da receita disponível no e não é necessário comparecer as unidades da receita é importante verificar que todos os valores declarados estão corretos e se há documentação comprove o que foi declarado além das pendências de malha no menu meu imposto de renda é possível verificar informações sobre restituição pagamentos de cotas débitos em aberto e as informações de exercícios anteriores o projeto cartas 2021 faz parte das ações institucionais da receita para incentivar a autorregularização oportunidade em que o contribuinte possa resolver suas próprias dependências evitando cobrança de multas eu deixo essa notícia completa no resumo de notícias deste dia 23 de setembro de 2021 no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com operação integrada de polícias olha uma notícia da editoria de polícia isso é importante ver como é a segurança pública um homem de 28 anos envolvido no tráfico de drogas e em homicídios em Aracruz no litoral norte do Espírito Santo foi preso durante uma operação policial integrada deflagrada pela delegacia de homicídio e proteção a pessoa de HPP polícia militar e delegacia especializada em narcóticos DENARC foi no bairro Jacaraípe na Serra na terça-feira o homem é apontado como principal responsável por coordenar o tráfico de drogas no bairro Polivalente em Aracruz a operação foi na Serra mas o crime foi cometido em Aracruz esse esse homem também estaria envolvido em várias tentativas de homicídio e homicídio consumado no município aracruzense durante a ação outras quatro pessoas foram presas em outros municípios e drogas apreendidas com informações fornecidas por populares as polícias realizaram o levantamento da inteligência e chegou a conclusão de que o alvo se escondia em um imóvel localizado em Jacaraípe no município da Serra os policiais cercaram e adentraram a casa em questão adentraram na casa em questão onde localizaram e prenderam os indivíduos a informação é do delegado André Jareta contra o suspeito havia quatro mandados de prisão sendo um por condenação pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores outro mandado de prisão preventiva por homicídio consumado outro por homicídio tentado e outro ainda por tráfico de drogas e associação ao tráfico o suspeito já era procurado pelas forças de segurança de Aracruz há cerca de dois anos apontado nossa senhora é o principal né é apontado como principal responsável por coordenar o tráfico de drogas no bairro Polivalente em Aracruz além de ser responsável por várias tentativas de homicídio e homicídio consumado disse o delegado durante a operação os policiais encontraram dentro da residência unidades de maconha rachixe duas balanças de precisão um caderno contendo várias anotações referentes a entorpecentes e com as descrições contidas no referido caderno os policiais fizeram diligências em uma casa no bairro direção em Fundão e outra no bairro Guanabara em Aracruz apreendendo mais drogas e balanças de precisão bem como realizando prisão de moradores suspeitos ao todo durante a operação policiais apreenderam 307 gramas de maconha 77 gramas de rachixe quatro balanças de precisão e dois celulares além do homem preso outros quatro indivíduos foram conduzidos até o plantão da 13ª Delegacia Regional de Aracruz onde foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico Minha Nossa Senhora é muito crime e o pior é que envolvendo a droga né isso é terrível Padre Hernandes Samuel Fantin completa 77 anos de vida neste mês de julho olha que bacana hein a diocese de Colatina fez uma homenagem natalícia ao Padre Hernandes Samuel Fantin neste mês de julho ele completou 77 anos de idade no dia 13 e a data não passou em branco é no dia 13 de julho de 2021 Padre Hernandes Samuel Fantin comemorou 77 anos de vida filho de imigrantes italianos Padre Hernandes nasceu em João Neiva logo cedo foi conduzido para o caminho da igreja o coroinha aprendeu as respostas da missa em latim e ajudava os colegas a decorar as orações mais difíceis os padres italianos barbudos da congregação comboriana receberam uma semente de vocação nele aos 11 anos e ele ingressou no seminário em Vitória onde conheceu o Padre Acácio Valentim de Moraes então reitor e de quem herdou o gosto pelos estudos nas férias participava das missas e ajudava o povo a compreender os ritos da celebração e o pai do Padre Hernandes começou a chamá-lo carinhosamente de Padreco lembrando o próprio Padre Hernandes lembrando desse fato então parabéns eu vou deixar a notícia completa no meu blog reporterpaulomaciel.blogspot.com no local lá resumo de notícias do dia 23 barra 07 barra 2021 Shalom Adonai que significa paz de Deus vem do hebraico é o que eu desejo para todos vocês que seguem meus endereços na internet no web jornal do Paulo Maciel com a notícia eu vou deixar